essa aqui também são a espada de elefante nós também enviaremos ela sem a terra só com a batatinha desse jeito não tira a terra enviamos pra você também essa aqui também são as espada de elefante olha que coisa linda essa planta aqui tá essa aqui é a se é a palmeira é a pata de elefante elefante o belcarna recrovada tá bom gente então tá aí pra você mais um vídeo mostrando a pata de elefante nós temos aqui uma produção grande dessa planta que vamos ter muito mais tá bom gente então tem pra você um forte abraço pra você fica com deus caso queira adquirir também a sua muda de paz do elefante para o seu jardim nós enviaremos desse tamanho que está aqui desse tamanho desse tamanho o tamanho que você preferiu do que está aqui tá bom um abraço fique com deus e que deus abençoe você grandiosamente